Eu sou o Chico. Aquela é a casa do Hugo. Ele tá no computador e eu vou invadir a casa dele e vou assustar ele. João vai filmar tudo aqui de fora. Detalhe, que o portão tá aberto. O pai dele tá lá embaixo. O portão tá aberto. O pai dele tá lá embaixo. E agora? Vai dar certo. Tá filmando ainda? Tá. Fica filmando. Sai, você tá indo. Aí tá indo. Aí tá indo. Tá mo också. Não sou este, velho!